O que é o homem primata? O que é a consciência do homem moderno? É como esse cara surgisse no palco, esse homem moderno chega de terno e gravata com toda a tecnologia na mesa. E quando ele fala que vai entrar no site da teoria da evolução, apaga essa luz e surge esse homem nu, com máscara de macaco, como se fosse a consciência dele. E os dois começam a discutir o que é evolução ou não. E aí eu discuto sobre a descoberta do fogo, eu discuto sobre a descoberta da tecnologia, essa tecnologia nova. Eles tinham a tecnologia dele, a tecnologia que eles usaram para descobrir o fogo foi fantástico. E eu falo também sobre a criação dos deuses. E aí a gente começa a discutir se nós realmente evoluímos. A gente vê tanta maldade, o pai matando o filho, ou vários casos agora que a gente vê a todo momento. E aí eu começo a me questionar, porra, a gente evoluiu para onde? Então, eu acho que é uma coisa que ainda está em andamento, ainda, para mim, essa evolução. O que a gente vive é uma tecnologia absurda, mas a gente não está sabendo lidar com essa tecnologia. Você pega o Facebook, as postagens no Facebook, tem muita coisa boa, 90% é muita bobagem. Então, o homem não está lidando, sabendo lidar com essa tecnologia, que é maravilhosa. Todas as coisas novas são. E só o tempo que vai dizer se ela, hoje, tudo que está aqui, tudo que a gente faz, só o tempo que vai dizer. Se é bom ou como ir. E a gente tem uma vantagem que só as coisas boas sobrevivem. Eu discuto essa questão dessa tecnologia. A gente, a Pilar é professora, né, da aula de arte. E ela deve perceber isso muito, né, Pilar, dentro da escola. É professora. É, também, né. Eu sou, como você mesmo diz, né, como eu não sou professora, eu estou professora, né. E aquela coisa que a gente tem a essência, eu acho que é aquela coisa do artista, eu acho que da originalidade, de pensar, da criação, que é isso que a gente não perde, né. Aí, isso eu sinto falta um pouco na escola, que você fica meio preso naquela coisa do técnico e tem que manter aquela coisa muito já que está programada. Você não pode desenvolver a sua aptidão ali que você tem para a arte. Eu sinto falta disso também. Você dá aula em que tipo de palma? Eu dou aula na escola pública. Então, você já imagina como é que é, né. É, eu dou escola para todos os níveis, né. De primeiro segmento até o segundo, então, é uma experiência muito louca, é muito bom, assim. Eu acho que só está me acrescentando, mas só que eu tenho medo, mas eu sei que eu não vou perder essa essência da questão da criação, do ser criador, né. Eu acho que isso que a gente até, a Alec fala bastante, a gente tem que pontuar isso, que a gente não pode perder essa nossa, eu acho que é uma coisa da pureza, né. Que a criança tem, e a gente vai perdendo com o tempo. O homem moderno, você falou, o homem primário, a gente vai sendo lapidado por um lado e de outro lado a gente vai esquecendo da nossa pureza, acho que da nossa essência. A modernidade tem esse problema. Toda a coisa clássica, né, sempre clássica. E a gente vive dentro de uma sociedade, acho que toda a sociedade, ela sempre viveu. O cidadão é voltado só para ter, não é para ser. Eu estava discutindo com um amigo agora, ele tem uma filha, né, e ele estava, eu, a filha dele estava com 13 anos, e ele estava com, assim, pô, o que a gente vai falar para a nossa filha? O que ela vai fazer na faculdade? Não, deixa ela fazer, deixa ela escolher, deixa ela ser. Sabe, essa dificuldade de ser, que é congelado na educação. Eu vejo aqui os garotos daqui de Santa Tereza, jovem aprendiz, está assim, na camisa verde, está assim, mundo do trabalho. Eles descem xingando, falando palavrão, porque são pessoas meio formadas como robôs. Então, a gente está vivendo meio que um código binário, todo mundo quer pensar a mesma coisa, ele diz a mesma coisa, é tudo segmentado, é tudo reto. Pô, teve um cara que fez uma, o cara fez uma conta, na calculadora, eu dei 100 reais, era 95 que ele fez a conta na calculadora. Então, você vê como a gente, o nosso raciocínio, ele está ficando... Bacanha. Sabe? Parece que ele está diminuindo. É, pô, a gente pega o 1001 Odisseia no espaço, os caras fazendo cálculo, na régua de cálculo, na mão. Hoje o cara manda o cálculo todo para o cara, entendeu? Então, essa questão, é assim, pô, isso é lógico, a tecnologia é maravilhosa, esse é um estado de evolução tecnológica, sim. Mas e a gente? Né, você... É, 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 eu me perco muito, um pouco nessa história, de saber se realmente é uma coisa que eu me questiono muito, e essa peça questiona muito isso. Então, a cada vez que, a cada vez que o homem primata vai responder a ver, ele vai tirando óculos, aí a outra resposta, ele tira a camisa, daqui a pouco ele está primata também, que é a nossa consciência, né, tem muito do primata ainda. Né, e temos que, é, enfim, eu acho, você acha, eu acho que a gente está vivendo isso muito forte ainda. Ó, né. Aí, ó a mesma cara, a gente está vivendo muito louco, um momento muito complicado, eu acho, sabe, caiu, ó, aí. E aí E aí